Música 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 O que é isso? O que é isso? Agora sabes dia de 2019. Música A vida levando fogo é a alegria do povo Fogo acabando, olha que mal aí de novo Faz a festa e vem sambar, vem sambar A vida levando fogo é a alegria do povo Fogo acabando, olha que mal aí de novo Faz a festa e vem sambar Chama, eterna, jamais te apagar Cade, mal, os deuses não podem mais avançar Sou de Haiti, a adorada proteção Ah, a fompeira de luz na pereira Alimento é batirna, atirna, atirna e farro da luz nesse chão Amor, acolhe, sem se crer Amor, paixão e prazer Eu e no avances da história Doce e peço, eu e você Nosso calor, eu e você Ajo sem se ver Amor, paixão e prazer Eu e no avances da história Doce e peço, eu e você Nosso calor, eu e você Sai, vai, vai, sai pra lá, Satanás Esse Deus jovem morais São João Ananá, que é de Penapé E Espírito Santo a Deus A chamada de função Panteão, de glória olímpica Na mão, pra conquistar Seu coração, eu e o jeitão Me beijão Tantas flores de lágrimas no céu Tem a felicidade, gritando a cidade A visão da velha em cima e nasceu Eu sou o soldado da paz Os vão vendo esse breu Tem a alegria, alegria, alegria Onde a cama, olha que noite Baja, peço e vem, samba, vem, saudade A guitarra pegando fogo, é a alegria do fogo Onde a cama, olha que noite Baja, peço e vem, samba, chama E eternidade, jamais te apagará Catiga dos deuses, a roupa linda de avançar O som de laitim, a adorada proteção Ah, a fogueira que nos combina A limpeza é batida, é magia E pra contar o verde nesse chão A ti, sem se crer Amor, paixão e prazer E o romances da história O universo, eu e você O açúcar, o meu e você A ti, sem se crer Amor, paixão e prazer E o romances da história O nosso universo, eu e você O nosso lugar, louro, eu e você Sai, vai, vai, abra, lança pra trás Esse o teu jovem coragem O som, joelho, ataque, julho e na fé E o espírito sem bater A chama da deus O som, joelho, campeão De tocha, ouve, fica na mão Quando a conquistar O seu coração Pega o joelho, o jeitão E veja Tantas cores de lágrimas do céu Vem a felicidade Vem dando a cidade O vidro da tênis que renasceu Sou o soldado da parte O que o dedo é se bem A vida, a bebida, a bebida Ela é minha O mundo, o mundo, a calma Olha, ela é minha A gente Pega o peixe, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe Pega o peixe, 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 o peixe A adorada proteção A fogueira que nos ilumina Alimenta é magia Viva a conta do mundo desse chão Partiu sem se ver Amor, paixão e prazer Viu e o romance da história Vão se ver, sou eu e você Nosso garoto, eu e você Partiu sem se ver Amor, paixão e prazer Viu e o romance da história Viu e o amor, eu e você Nosso garoto, eu e você Sai, vai, vai, abra, 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 ra, ra, ra Viu e o jogo embora, vai te ver, sou eu Jorado aqui de plena fé Espírito Santo, amém A chama na defunção Campeão de tocha olímpica na mão O dragão está no seu coração Nego, joio, jeitão e beijão Dando as flores de lágrimas no océu Veio a felicidade pintando a cidade Com o vidro da fé Viu e o amor, eu e você Viu e o amor, eu e você Sou o soldado da paz Amor, João Pedro e esse freu Onde o jogo vai levar É um brindado em famosa É alegria no povo Fogo é acabar Bora, vem, vai, vai Foja, fecha e vem samba Vem, samba Onde o jogo vai levar É alegria no povo Fogo é acabar Bora, vem, vai, vai, vai Moja, fecha e vem, samba Obrigado, fique com a bateria Guerreiro. Obrigado, fique com a bateria. 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 Obrigado, fique com a bateria.